E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos falar de um equipamento muito interessante, que é a carretilha Liger, ou Liger, né? Pra muita gente, da Amarine. Esse é o modelo 2022, é o modelo mais recente dessa versão de carretilha, né? E eu quero mostrar esse equipamento pra vocês hoje. A Liger vem aqui numa caixa bastante bonita, né? Uma caixa aqui em um azul fosco, com o nome, a marca em cima, né? Tiraram o Sports, agora vem somente com o Marini mesmo. Essa é a carretilha de manivela esquerda, por isso vem o nome Shield. Se fosse uma carretilha de manivela direita, não teria o L aqui no final, tá? Aqui do lado nós temos algumas informações em inglês, desse lado nós temos algumas informações em português. Essa é uma carretilha com carretel de duro alumínio, com diâmetro de 30mm. Chassis e laterais feitas em carbono. Freio centrífugo, que por sinal funciona muito bem, semelhante, semelhante não, é igual ao da Venator AC, igual da Black Widow, igual das Venators anteriores, que usam também o mesmo freio e é excelente. É o super freio com três discos de carbono, mais três discos de ácido nox, mais um disco de duro alumínio. Não é um super freio, mas é um freio ok, tendo em vista ser uma carretilha pequena e voltada para pescarias não muito pesadas. Freio e botão de controle de arremesso com regulagem ponto a ponto. É uma carretilha toda com ponto a ponto, muito bom. Essa carretilha tem o sinal de tomada de linha, ou seja, quando o peixe corre, quando ele leva a linha, ela faz aquele cliquezinho e eu particularmente gosto bastante. Coroa em duro alumínio, amarração rápida, eu particularmente não gosto, é um furinho que tem no carretel, vou mostrar para vocês. E capacidade de linha estimada de 0,28 milímetros é de 110 metros. Geralmente eles colocam isso como referência à linha Vexter, né? Essa carretilha tem 11 rolamentos, sendo 10 rolamentos de esferas mais um de rolete, que é o antirreverso. O freio máximo de 6,3 quilos, recolhimento 8,3 para 1. O IPT dela, que seria a quantidade de linha que ela consegue trazer a cada volta completa de manivela, é de 78 centímetros. Isso varia de acordo com a altura do carretel, né? Conforme o carretel está mais cheio, ela recolhe mais. Com o carretel mais vazio, ela recolhe menos. E o peso da carretilha é de 139 gramas. Sim, somente 139 gramas. Acredito que seja a carretilha mais leve do mercado brasileiro. Então, abrindo aqui a caixa, a gente tem aqui um manual. Um manual bem simples, né? Que fala de forma bem breve sobre alguns atributos, sobre a carretilha, sobre como fazer primeiras regulagens. Aqui na parte de trás, a vista explodida, tanto para a manivela direita quanto para a manivela esquerda. Com todas as peças numeradas. E a lista aqui também com o número e nome de todas as peças. Temos aqui uma capinha. Uma capinha aqui própria da Marine. Uma capinha muito bonitinha, por sinal. Essa capinha já é comum. Ela costuma vir na Venator AC. Costumava vir na Venator S. Nos modelos anteriores de Venator também. Aqui um óleo. Sempre vem também nessas carretilhas melhores da Marine. Ela sempre manda esse óleozinho. Assim, a carretilha vem presa aqui nesse encaixe. E mais nada aqui dentro da caixa. Bom, ao pegar a carretilha, é inegável que a primeira coisa que a gente note seja o peso, né? Ela é extremamente leve. Eu tive a Venator AC, que pesava aí na casa de 20 gramas a mais. E é notável a diferença. Talvez na prática não faça tanta diferença no uso. Mas pegando ela, a gente consegue notar, sim, uma diferença. Ela tem um tamanho, um formato muito semelhante ao da Venator AC. A primeira diferença que a gente nota é que a Venator tem um biquinho mais fininho aqui em cima. Mas, de um modo geral, a pegada é a mesma. O formato do corpo em si também o mesmo. A altura do corpo também a mesma. Aqui temos como diferencial a manivela de carbono, que na Venator é feita de alumínio. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a carretilha. Eu nunca tive uma Liger ou uma Liger. Essa é a minha primeira. Tenho bastante expectativa com ela, porque eu sei que é um equipamento bom. É um equipamento bastante recomendado. É um equipamento que o pessoal gosta bastante. Principalmente por ser leve, por ser bastante versátil, né? Então, aqui, diferentemente da Liger anterior, nós temos aqui uma cor um pouco mais clara, que seria puxada para um chumbo, um grafite muito bonito. É uma pintura, assim, meio metalizada, porém uma pintura fosca, tá? O que me agrada bastante também. Temos aqui o acabamento possivelmente feito em carbono, para ficar levinho. Também aqui em preto fosco. As tampinhas aqui dos pegadores, também, em material, seja carbono ou plástico, é em preto fosco. Na Venator, eles dizem ser feito de carbono. Aqui, eu acredito que seja feito do mesmo material, independente de ser carbono ou não. Como eu disse, a manivela é feita de carbono, muito bonita. Ela tem aqui um polimento, não é brilhosa. Ela é semi-fosca. A porca, a estrela de fricção e o botão da sintonia fina tem uma coloração muito legal. É um grafite também, bem escuro, né? É tipo um black nickel, né? Muito legal. A trava aqui da porca é puxada para um tom azul, semelhante aqui ao tom do carretel. A carretilha, como eu disse, é muito pequena. Ela se encaixa muito bem na mão. Pessoas que tenham mão muito grande podem sentir um pouco de desconforto, já que ela é uma carretilha muito pequena, muito baixinha. Eu, particularmente, gosto. A manivela tem um tamanho bom, possivelmente aqui nove centímetros e meio. Eu acho que é ideal, eu acho que é perfeito. Temos o ponto a ponto na sintonia fina. Temos o ponto a ponto no drag. Temos também o ponto a ponto aqui no freio, tá? Esse freio, a regulagem dele é somente externa. Aqui na regulagem do freio, nós temos esse pontinho aqui, que seria referente ao zero, né? Depois temos um espaço, aí começa um pontinho, vem o um, um pontinho, vem o dois, porque existem pontos intermediários, né? Ela não pula do um para o dois e depois para o três. Ela tem pontos intermediários. Seria como um e meio, dois, dois e meio, três. Bem legal. O botão aqui é bem pequenininho. A pega dele é bem rasinha, então você tem que fazer uma forcinha aqui, meio que encaixar a unha ali para poder girar. Até porque ele é um botão bem firme, tá? Ele não é tão fácil de girar, não. Desse lado aqui temos o logo da Marine. Antigamente vinha escrito Marine Sports, agora vem somente o M. Ficou bem mais charmoso. Aqui na parte de baixo temos os furinhos para escoamento de água, né? Tem desse lado, também tem desse lado. A portinha para lubrificação, o que para mim é inútil, não serve para nada. A não ser dificultar na hora da manutenção, porque às vezes a gente solta o parafuso, mas a tampinha não levanta. E eu praticamente não gosto disso aqui. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre acabamento, né? É sempre uma coisa que eu sou muito crítico em relação aos equipamentos. Não deixaria de comprar uma carretilha X ou Y, às vezes por ela ter um acabamento inferior. Mas eu noto essa diferença, principalmente quando é num equipamento mais caro. Essa carretilha tem um valor aí na casa dos R$800,00, um pouquinho para cima. Então é um equipamento caro. Então a gente espera que ela tenha um bom acabamento. Em comparação com a Venator AC, ela deixa um pouquinho a desejar. Ela não tem o mesmo acabamento. A parte de cima aqui tem um aspecto visual muito semelhante. As emendas são até aqui bem feitas, bem alinhadas. Mas na parte de baixo a gente começa a ver que existem pequenas rebarbas. Notem que aqui nas emendas de forma tem umas rebarbinhas. Então a gente passa a mão e consegue sentir um pouquinho de relevo ali. Aqui na parte de baixo a emenda também não é 100%, embora não seja ruim. Mas dá para a gente notar que existe um pequeno desnível. A gente sente aqui um pouquinho de asperidade quando a gente passa ali. Não é nada que vai incomodar. Não é nada que eu julgue como um ponto que poderia ser julgado como um ponto de escolha para esse equipamento. Tipo assim, ah, eu vou deixar de comprar só porque ela tem essas rebarbinhas. Não, eu só estou comentando porque muitas pessoas não conhecem esse equipamento, nunca pegou uma dela nas mãos. Então a pessoa acaba meio que comprando no escuro. Então eu acho interessante falar sobre esses pontos. Aqui nos pezinhos dela a gente também consegue sentir aqui uma pequena rebarba. A gente nota que praticamente o equipamento sai da forma e não passa por um processo de lixamento, alguma coisa desse tipo. Então é por isso que essas rebarbinhas vêm aqui no corpo da carretilha. E isso já não acontece na Venator AC. E não acredito que seja por questão de ser mais cara, mas acho que sim pela questão do material. Eu acho que o alumínio acaba tendo que passar por um acabamento mais severo depois. Então pode ser esse um dos motivos que a Venator AC vem um pouquinho mais bem acabada. Aqui na frente nós temos o típico guia de linha, aquele bem comum que a gente já conhece nas carretilhas Venator, na Black Widow, na Brisa, nas Liger modelos anteriores. Então assim, nenhuma novidade, né? É um guia fio meio oval e ele não tem aquele formato cônico, ele é retinho. Aqui a tampinha da porca é feita de plástico. A proteção do eixo aqui é feita de plástico também. O eixo é feito de duro alumínio. Agora vamos abrir aqui a tampa pra vocês verem. Ela tem aqui uma travinha aqui na parte de cima, que é bastante prática, bastante segura também. Ela tem uma mola, a gente puxa aqui e gira a tampa pra cima, tá? Aqui nós temos ali, ó, o anel que faz contato com o freio centrífugo e ali o rolamento. Tirando aqui o carretel. É um carretel bem levinho, bem levinho mesmo. Ele vem com um eixo longo, como podem ver. O eixo dele é feito em duro alumínio também. Desse lado o rolamento padrão. Não tem nenhuma marcação nele, apenas duas faixinhas ali que é comum em alguns tipos de rolamento da Marine. E desse lado aqui nós temos o freio centrífugo. Essas paletinhas não podem ser ativadas ou desativadas. Elas sempre estarão funcionando. Então quando o carretel gira, elas levantam, né? Fazendo contato com esse anel que tem aqui. Então a única regulagem que a gente tem do freio fica aqui na parte de fora. E conforme a gente vai ajustando, ó, aqui tá no mínimo. Conforme a gente vai ajustando, esse disco vai subindo, né? E se aproximando ali das paletinhas. Lá no começo eu comentei com vocês sobre amarração para nó. Comentei que não acho interessante. Pelo seguinte, aqui basicamente você vai pegar a sua linha. Você vai fazer um nozinho nela. É interessante que seja um nozinho mais gordinho, né? Para ele travar ali. Você vai introduzir o nó por esse furinho. Depois você puxa a linha e ela vai entrar nesse bracinho que tem aqui nesse furo. Eu particularmente não gosto. Não acho que é tão seguro. Eu acho que é mais interessante você fazer o nó em volta do carretel e prender. Eu acho mais interessante dessa forma. Mas isso aí vai de cada um. Então, assim, não estou criticando quem gosta, quem não gosta. Quem faz ou quem vai deixar de fazer. Mas a minha preferência é o nó em volta do carretel mesmo. Porque eu acho mais seguro, tá? Aqui na parte de dentro do compartimento do carretel. A gente sabe que tem ali uma bucha. É uma bucha de metal. Não sei se é alumínio ou se é de aço. É possível fazer a adição de um rolamento. Que no próximo vídeo eu já vou fazer. Vou mostrar a parte mecânica dela para vocês. E já vou fazer a adição desse rolamento na minha carretilha. Beleza? Então, essa é uma carretilha que tem uma bucha na parte de dentro do pinhão. E um rolamento na parte de fora do pinhão. Então, ao contrário da Venator AC, que vem com um rolamento aqui e um rolamento aqui na parte de fora. Essa carretilha tem um rolamento a menos, tá? Aqui na parte de dentro vem com uma bucha. E eu já vi algumas Venator AC que vieram com bucha, tá? Então, assim, foi uma propaganda meio que enganosa. Algumas pessoas receberam ela com a bucha. Mas a minha tinha rolamento normal como deveria ser. Então, vamos botar o carretilha aqui. Para encaixar a tampa é muito simples, né? Você vai encaixar ela levemente viradinha para cima, ó. Vai ficar uma sobrinha aqui. Só girar para baixo que ela vai dar esse cliquezinho. Então, a tampa está travada. Então, assim, a carretilha é extremamente macia. Não era de se esperar nada diferente, né? É extremamente leve. É como eu comentei com vocês. A Venator AC é leve. A Spark Pro, que eu já mostrei aqui, também é leve. Na casa aí dos 160 gramas. Mas essa carretilha é uma superação de peso. Porque ela é muito, muito leve. Passa-se uma certa confiança. Não sei o quão resistente ela é. Claro que ela é menos resistente do que uma Venator AC. Mas passa-se uma certa confiança. Passa-se uma impressão de ser um equipamento que tem uma durabilidade legal. Eu não sou capaz de indicar essa carretilha para quem faz pescarias na Amazônia, por exemplo. Pescar um trairão, um tucunaré a sul. Como não é a minha praia, como não é a minha área, eu fico meio que em cima do muro para fazer essa indicação. Existem muitas propagandas em cima dos equipamentos. Então, se acontecer de quebrar, simplesmente a pessoa não vai ter garantia. Porque sempre o problema é do consumidor. Então, eu sou mais conservador. E eu acabo não indicando justamente por esse motivo. O mesmo acontece quando eu trago um equipamento, uma carretilha pequena aqui para o canal. E a pessoa pergunta se ela é indicada para pescaria de tamba. E eu sempre falo que não, porque o equipamento não é feito para essa finalidade. Se a pessoa quiser usar, é por conta e risco dela e a gente não se responsabiliza. Então, pessoal, de um modo geral, a carretilha é extremamente confortável. Os pegadores de EVA dela são muito bons. O mesmo formato também do que vem na Venator. Com o diferencial que na Venator tem aquele Vzinho em baixo relevo aqui. Mas é o mesmo pegador, feito em EVA bem durinho. Ele tem uma textura mais aveludada, bastante gostosa, bastante confortável. A manivela, como eu disse, tem um tamanho muito bom. A pintura da carretilha é muito bonita. A pintura é bem feita. Mas sabemos que é uma pintura muito frágil. Então, tem que ter cuidado, porque é uma carretilha que tem uma pintura muito fina. Arranha muito fácil. Tem que ter bastante cuidado. A precisão dos botões aqui são muito boas, também muito semelhante às da Venator. Inclusive, as peças são iguais. Com o diferencial que na Venator esse botão da sintonia é diferente. Mas, no geral, é uma carretilha que compartilha de muitas peças. O gatilho também é igual ao da Venator AC. Ele é liso. Ele tem aqui uma pintura meio que black nickel. Seria um cromado black nickel. Ele é muito liso. Não é dos melhores. Ele não tem tanta aderência. Se tiver com o dedo molhado, ele escorrega um pouquinho. Mas, ele tem uma pega boa. Ele desce de forma confortável. Não é muito molengo. Também não é muito duro. Mas, ele faz um barulho até que considerável. Vocês podem ver que o barulho dele é bem razoável. Enfim. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo é essa parte mais estética. Essa parte mais de informação técnica. Especificações que são dadas pela empresa. Mostrar o produto na mão. E para o próximo vídeo, eu vou fazer a desmontagem dessa carretilha. Vamos falar um pouquinho sobre a mecânica. Quantidade de rolamento. Vamos fazer a adição do rolamento aqui no pinhão. E a gente vai debater também sobre essa mecânica. Beleza? Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Valeu, galera!